E para evitar a entrada de doenças e pragas no país durante a Copa do Mundo, o Ministério da Agricultura vai reforçar a fiscalização de passageiros e cargas nos voos internacionais. O reforço vai até o dia 13 de julho nas 12 cidades que vão sediar o Mundial. A fiscalização vai contar com o apoio de mais de 90 servidores do Ministério da Agricultura, além de fiscais federais agropecuários.